Fala família vascaína! Eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. E meus amigos, olha só, o homem que revolucionou o Vasco vai voltar ao time. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco está projetando uma reforma em São Januário para o próximo ano, considerando a instalação de um novo gramado, possivelmente sintético ou híbrido. Embora essa escolha possa aumentar os custos iniciais da reforma, ela é vista como uma opção mais viável economicamente a longo prazo. O objetivo é modernizar o estádio, tornando o apto a receber não apenas jogos, mas também shows e eventos, evitando os custos adicionais de manutenção de um gramado natural. O clube planeja fechar o estádio após o Campeonato Brasileiro e iniciar as obras no início do ano que vem, dependendo da conclusão das negociações sobre a venda do potencial construtivo. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. A torcida do Vasco está atenta aos rumores sobre a possível volta de Rodrigo Caetano ao clube. O experiente diretor de futebol, atualmente na coordenação da seleção brasileira e com passagens por grandes equipes do Brasil, incluindo o próprio Vasco, tem seu nome mencionado como uma opção para fortalecer o departamento de futebol cruzmaltino. Caso se concretize, sua chegada poderia marcar o início de um novo ciclo no clube, que busca reestruturar-se tanto dentro quanto fora de campo. Em sua primeira passagem por São Januário, Caetano foi fundamental na montagem de equipes competitivas, e seu retorno seria visto como uma tentativa de resgatar os tempos de sucesso. Desde então, ele ganhou ainda mais experiência em clubes como Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro, onde conquistou títulos importantes. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, a possível saída de Rodrigo Caetano da CBF estaria relacionada a desentendimentos com o presidente Edinaldo Rodrigues, cujo estilo de gestão centralizador tem sido uma fonte de insatisfação. Caetano, que prefere um modelo de trabalho mais colaborativo e descentralizado, estaria frustrado pela falta de autonomia para implementar suas ideias e estratégias. Essa insatisfação pode acelerar sua saída da CBF e abrir caminho para seu retorno ao Vasco, onde teria mais liberdade para atuar de forma ativa na gestão do futebol do clube. E você, torcedor, acha que seria uma boa Caetano no Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!